E olha só o que eu achei mexendo aqui na memória do Pretinho, olha isso aqui. Vida é chuva, é sol, pagar em PVA, é uma félia na frente, não dá pra ultrapassar. Vida é tapa na testa, é cadeira vazia, é a tia Nisseia caindo da pia, é um puro batindo, é um vizinho a cantar. Vida! É a sogra com dor, camisinha furar, é buzão no verão, vida! É a obesidade, é o amigo que bebe e perde a ração. Vida! Cara, a gente já fez coisa nesse programa. Pô, agora voltou a ter o terceiro membro da aula dos compositores. Ah, a aula dos compositores foi reforçada. Foi. Ah, essa é a melhor. Essa aqui é a graça. Essa é a melhor. Essa é a graça. Essa é a melhor história. Meus filhos adoram essa. É demais essa aí. Essa foi o grande momento criativo da turma. Foi, foi, foi. Foi, foi. É verdade. É verdade. É verdade. Vamos encerrar com essa. Verão chegando em Floripa. Vamos voltar às seis da tarde direto da PUC. Quarenta e duas praias. Esperamos na nossa audiência. Valeu! E onde quer que eu olhe, encerramos assim o pretinho de hoje. Ah, não encontro uma vaguinha. Agora! Na beira-mar, sempre vou devagar. Passou no radar, deixa eu rir. Coitados ali, quarenta pontos na carteira. Tchau! Floripa nesse verão, tem carro, moto e buzão, lancha, stand-up e pranchão, todo tipo de transporte. Floripa nesse verão, mais carro que camarão, risoto de perbigão, sanduíche com salmonella. Eu gosto do Lolo Santos, prefiro a Cláudia Leite. Carlinhos Brown é um maluco, Daniel Boneco de Cera. Café de la Music. Todo mundo muito chique. Tomando vários drinks. Ah, e o Gerson tem um jipe. Suca de quem, eu vou saborar. Se a fila tá grande, eu mijo o mar. Floripa nesse verão, mais carro que camarão, risoto de perbigão, sanduíche com salmonella. A gente acha legal, cerveja artesanal, as mina de fio dental, cara cagando na água, aquela mina... Você se divertiu com pretinho básico. Em 15 minutos, o áudio deste programa estará em... Em 15 minutos, o áudio deste programa estará em... Algumasほ confidently, jovens de chezầ no ar de referência para estará em... E, em 15 minutos, o áudio deste programa estará em... Tinho da marca, agora, você se sentir mais emocionado. fede-se.